Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, antes de assistir o tutorial da mágica de hoje, assiste a performance da mágica que eu já postei aqui no canal. Então aqui em cima no card vai estar aparecendo o link do vídeo para você assistir e o primeiro link aqui embaixo na descrição também. Então assiste a performance da mágica antes de começar o tutorial desse vídeo aqui. E se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu ensino mágicas que eu já apresentei aqui no canal, não se esqueça de dar o like para você dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. E caso você esteja pensando em comprar um baralho novo, não se esqueça de passar no segundo link aqui embaixo na descrição que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados para você realizar seus floreios de cardistry com mais estilo, vendem bicycle para você realizar seus efeitos de mágica. Tem um baralho ao seu gosto, então acessa o site para você ver as variedades de produtos que tem lá. E caso algo que lá te chame a atenção e você queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 para você ter 10% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizarmos a mágica de hoje a gente precisa fazer um preparo no baralho todo. Então é importante que o baralho esteja completo com todas as 52 cartas. A gente não irá utilizar os dois coringas. E o preparo que faremos hoje se chama Psy Stebbins, que é baseado em um princípio matemático de 3 em 3. Vocês vão entender isso daqui a pouco, certo? Para realizarmos esse preparo a gente precisa antes separar o baralho por naipes. E além de separar o baralho por naipes, a gente precisa deixar em uma ordem de ais a reis. O ais no topo e o rei na base. Então aqui eu tenho o rei, a dama, valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e o ais. Certo? E você vai fazer isso com todos os naipes. Espadas, copas, paus e ouros. Depois de separado as cartas por naipes e deixado em ordem de ais a reis, você vai separar o bloco por uma sequência de naipes que você consiga memorizar. Como por exemplo, eu deixo o primeiro naipe como espadas, depois copas, paus e ouros. É uma ordem padrão que eu consigo memorizar. Eu tenho facilidade de memorizar. Mas vocês podem ter a livre escolha de deixar as cartas na ordem de naipes que vocês preferirem. Que vocês tenham uma maior facilidade de memorizar. Certo? Então aqui eu deixo como primeiro naipe todas as cartas do naipe de espadas. O segundo bloco todas as cartas do naipe de copas. E o terceiro bloco todas as cartas do naipe de paus. E o último todas as cartas do naipe de ouros. Certo? No primeiro bloco da sequência de naipes que você memorizou, você vai pegar apenas o ais e vai colocar em cima do rei. Já no segundo bloco você vai pegar o 4, o 3, o 2 e o ais e vai colocar em cima do rei. O terceiro bloco você vai pegar do 7 para baixo e vai colocar em cima do rei. E o último bloco você vai pegar o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o ais e vai colocar em cima do rei. Lembra que eu falei que essa ordem que o Systabins utiliza de um princípio matemático de 3 em 3? Prestem atenção aqui, ó. A primeira carta do primeiro bloco é um ais. Ais vale 1, mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Certo? Então as cartas aqui estão de 3 em 3. Ais mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. E isso daqui vai fazer sentido depois que o preparo já estiver realizado. Por quê? Porque depois de feito tudo isso daqui, você vai pegar a primeira carta de cada naipe e vai colocar na sua mão. Sempre na mesma ordem. Então, ó. Espadas, copas, paus e outros. Aí você volta lá pra espadas. Espadas, copas, paus e ouros. Não altera a ordem. Não vai pegar espadas, copas, paus e ouros. Depois ouros, paus, copas e espadas. Não. Pega sempre na mesma ordem. Espadas, copas, paus e ouros. E você vai fazer isso com o baralho inteiro. Então quando eu já estiver finalizando, eu volto aqui. Se vocês tiverem feito tudo certo, as quatro últimas cartas serão 1, 2, 1, 5, 1, 8 e 1 valete. Não importa o naipe. O importante é que as quatro cartas sejam essas. Certo? Se você chegar em um leigo agora com o baralho nessa ordem, ele muito provavelmente vai achar que o baralho está completamente misturado. Pois não tem nenhuma sequência de naipe, não está de ares a reis. Está um completo caos. Mas com essa ordem aqui, você consegue realizar diversas mágicas. E com ela, você também consegue descobrir a carta que o espectador pegou, sem olhar qual carta ela pegou, sem fazer nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de manipulação. Você consegue saber qual carta o espectador está segurando, apenas olhando a carta que está anterior a ela. Como por exemplo, digamos que o espectador pegou essa carta aqui, certo? A carta que estava em cima da carta que o espectador pegou é essa daqui. Porque ela pegou essa carta aqui e a carta que estava em cima dela era essa, certo? Que no caso aqui é um 10 de copas. Lembra que o baralho está em uma ordem de 3 em 3? Então é só você fazer a conta. 10 mais 3 vai dar o rei, que é o valete, dama, rei. E agora vem aquela ordem de naipes, que a gente tinha separado aqui. Espadas, copas, paus. Depois de copas, que é a carta que está aqui, vem paus. E 10 mais 3, rei. Então é um 10 de paus a carta que o espectador teria pego, certo? Vamos fazer de novo. Digamos que o espectador pegou essa carta aqui, certo? A carta que está em cima dela é essa daqui. E 9, 9 mais 3 da dama, que é 10, valete, dama. E depois o próximo naipe é copas, que é espadas, copas, paus e ouros. Espadas, copas. Então é uma dama de copas. Exatamente a dama de copas. Então, utilizando desse princípio, aqui você consegue realizar tranquilamente o mentalismo com as 5 cartas, certo? Por quê? Porque você vai chegar no seu espectador e vai pedir para que ele toque em uma carta. Digamos que ele tocou nessa carta aqui. Você vai falar, bom, você escolhendo uma carta e eu tentar adivinhar fica muito fácil. Então, para dificultar um pouco mais, eu quero que você pegue 5 cartas ao invés de uma. Você quer daqui para cá ou daqui para lá? Digamos que ela escolheu daqui para cá, para a direita, à esquerda de vocês. Então, vamos contar aqui, ó. 3, 4, 5, certo? 5 cartas aqui. A carta que está em cima da sequência é essa carta aqui, certo? Que é 1, 6 de espadas. Você vai entregar as cartas para ela e a carta que estava em cima da sequência você vai passar para a base do baralho. Por quê? Porque agora você vai deixar o baralho de canto na mesa e vai pedir para que ela olhe as cartas, assim. Olhando a carta da base, você perfeitamente consegue saber quais são as cartas que o espectador pegou. Ó, 6 mais 3 vai dar 9. Aí é um 9 de copas, que é a ordem de naipes, certo? 9 de copas. Depois do 9 vem a dama de paus. Depois da dama de paus, vem um 2 de ouros. Depois do 2 de ouros, vem um 5 de espadas. Depois do 5 de espadas, vem um 8 de copas, certo? Então, só olhando a carta da base, você consegue saber perfeitamente todas as cartas que o espectador pegou. Mas, quando você entregar a carta, as 5 cartas para o seu espectador, você automaticamente vai falar. Eu quero que você segure as cartas, assim, de uma maneira com que eu não consiga ver, e espalhe as cartas. Então, você vai pedir para que o seu espectador faça isso daqui. Por quê? Porque você precisa saber qual será a carta que o espectador irá pegar. Então, por exemplo, você vai pedir para que ele espalhe as cartas, assim. E vai pedir para que ele pegue uma dessas cartas e coloque no bolso. Digamos que ele pegou a carta do meio. Só de você ver que ele está pegando a carta do meio, você já consegue saber qual foi a carta que ele pegou. Então, por exemplo, aqui ó, pegou a carta do meio, certo? E aí, ela vai guardar essa carta no bolso e você vai pedir para que ela misture. Aqui ó, misturou. Misturou. E pode realmente misturar. Misturar de verdade. Colocar as cartas no meio. Tanto faz. Pode misturar quanto ela quiser. Por quê? Porque você sabe que a pessoa pegou a terceira carta, que era a carta do meio. São cinco cartas e ela pegou a carta do meio, ou seja, a terceira carta, certo? Sabendo disso, é só você fazer aquele discurso, pedir para que ela pense nas cartas que ela está segurando, que ela olhe para as cartas e você vai adivinhar quais foram as cartas que ela pegou. E você vai fazendo as contas e quando chegar na terceira carta, você pula. Então, por exemplo, aqui é um seis. Seis mais três, nove. Aí é espadas, copas. Nove de copas. Aí você fala, me dá o... Eu sei que você está segurando o nove de copas. Me dá ele, que eu sei que não foi a sua carta. Aí ela vai pegar o nove de copas e vai entregar. E aí já vai dar um impacto muito forte, porque você já adivinhou uma das cartas que ela selecionou. Certo? Depois disso, você vai continuar. Agora do nove. Nove mais três vai dar a dama, né? Que é o dez. Valete. Dama. E agora você precisa saber o naipe, que é aquela sequência. Espadas, copas, paus. Dama de paus. Aí você fala, me dá a dama de paus, que eu também sei que não foi a carta que você selecionou. Pronto. Já passaram duas cartas. A pessoa colocou no bolso a terceira carta. Então agora é só você pular a terceira e continuar. Então, você vai falar. Agora me dá um cinco de espadas, que eu sei que também não foi a sua carta. E um oito de copas. Mas espera, eu pedi para que você colocasse uma carta no bolso. Pensa na carta que você colocou lá. Aí ela vai estar pensando na carta, vai estar pensando, pensando. Aí você faz o discurso. Você pode falar. Bom, eu sei que a sua carta é uma carta vermelha. Uma carta, sei lá, eu acredito que seja de um valor baixo. Uma carta vermelha de valor baixo. Eu acho que é um dois... Dois... Dois de ouros. Dois de ouros. Me dá o dois de ouros, que eu sei que foi a sua carta. Exatamente. Dois de ouros, a carta dela. Então, baseado nesse princípio, você consegue realizar o mentalismo com as cinco cartas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.